Música Dedicada, apaixonada, enfim, que rala muito o projeto que rola e se não me engano, se não foi o primeiro lugar a começar com essa ideia, né? Com o projeto de leituras dramáticas, de leituras de teatro, foi o segundo, entendeu? No Rio de Janeiro. Então é um projeto, né, longevo e de muita garra, que eu faço muito, fico muito feliz de, há dois anos, estar junto participando. Vem cá, estão todos com o frio enlouquecido, uma coisa assim, sinto pessoas que não se conhecem, já um pouco se agarrando. Não sei se é legal ou não, aí vai depender, mas quando eu tô aqui trabalhando, eu tenho que fazer isso. Vocês querem que diminua o ar ou que tire o ar? Não? Normalmente aí é que é bem frio, tá dando pra suportar? Olhou já pra quem tá do lado, já pulou a casa, tá aquele friozinho, ai gente. Então, quem tá chegando aqui pela primeira vez? Sempre gosto de perguntar. Olha lá o casal, você também tá chegando pela primeira vez? Bacana, bacana, bem-vindos. Então, toda segunda-feira, entrada franca, a gente tá aqui às 21 horas, sempre com projeto, sempre com leituras. Os temas são super variados, tem meses que a gente faz leituras temáticas. Por exemplo, em junho a gente fez futebol, né, o teatro no futebol. Lemos bastante coisas legais, lemos Nelson Rodrigues, lógico, lemos Chapetuba do Vianinha, né, pô. Se não, né, falar de futebol e não ler o Chapetuba, não dá. E fizemos Ciclo das Mulheres, já fizemos Rubem Braga, já fizemos Vinícius de Moraes. E, normalmente, nesse tempo todo, mais de 800 peças já foram lidas e mais de 100, 120, mais ou menos, foram montadas. Quer dizer que esse lugar aqui dá um axé, de VAR. De VAR Vasconcelos, que é o cor do texto de hoje, dessa noite. Esse lugar aqui dá um axé. E é isso que eu tô desejando pra vocês, pra esse projeto. Então, a gente vai ter, eu peço a gentileza de que vocês desliguem os celulares, né, por favor. Pra quem não conhece ou pra quem já conhece, acessem o site da casa, www.casadagávia.org.br. Saibam o que tá rolando aqui, tem peças em cartaz, tem cursos acontecendo. Tem o sarau da Casa Gávia, que acontece a última, toda a última terça-feira de cada mês, que é muito bacana. Chama-se Mostre Seu Talento em 5 Minutos. Isso fica lotado, fica a gente até descendo aqui a escada. A galera da mocinha tá vindo pra cá direto, cantar, dançar, 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 dançar do passinho, fazer, falar poesia. Mas é coisa assim, alto nível. Gente de 12 a 80 anos, é muito legal. É muito legal. Né, olha aqui, ó. Essas aqui, a Isabel e a Nil, vamos sair, são as duas, quando elas não gostam, porque vocês cuidaram. E elas sentam na frente. Quando não gostam, é bom, é um... Mas quando não gostam... É bom, né? É maravilhoso. É isso aí. Então, vamos hoje ter o prazer de ouvir e ver a leitura que é... Fala, Edivar, quando eu matei o super-homem? Não, 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 não. O dia, o dia que eu matei o super-homem, ou a da difícil arte, a mudou, ou... Com direção de outro querido, Joaquim Vicente, aqui no palco, um ator de primeira, Roberto Frota, e o Peter Bosz, eu não vou falar que ele é de primeira, de segunda ou terceira, porque eu não conheço, estou conhecendo aqui hoje. Não é nada, não estou comparando. É de primeira. Ó, Maria Alice Silveira, produtora querida, disse que é de primeira. Eu quero chamar, então, Edivar Vasconcelos, que é o autor do texto dessa noite. Para abrir os trabalhos. Merta. Bom, tenho que ler aqui uma introdução, mas antes eu queria agradecer de novo, a Marcia já agradeceu, desculpa aí, Joaquim, atrasei o seu cronograma, mas eu estou vendo tanta gente bacana, tanto amigo, tanta gente querida, é, pô, só tenho que agradecer, assim, são os primeiros passos da produção dessa peça, que é um sonho muito particular, de, enfim, é, que tem que trabalhar com a minha vivência, com a minha vida e tal. Obrigado. Vocês são fantásticos de estar aqui hoje. Vamos lá. Embora não seja do conhecimento de todos, em 1993, um inimigo muito poderoso consegue, porque seria impossível, matar o super-homem. Sua criptonita, os milhões de dólares que desapareceram quando a vendagem do mais importante quadrinho de super-heróis do mundo, da história, caem vertiginosamente. Nesse fatídico ano, seus roteiristas decidem matar o invencível Homem de Aço. O dia em que matei o super-homem. 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 Cinco. Cinco comprimidos por dia. Isso não é vida. Tô parecendo um velho. Eu tatuei o símbolo do super-homem na cabeça do meu pau. Ai! Ai, que dor! Será que é a próstata? Tá cedo ainda. Aos trinta anos eu descobri um câncer na próstata. Foi uma merda. Eu fiquei brocha dois anos. Dois anos sem trepar. Dois. Quando se tem trinta, dois anos é a eternidade. Trinta anos, porra! Cinco remédios por dia? Que idade que eu tenho de verdade? A cara é de vinte. A identidade mostra trinta. E o corpo? Setenta anos. Bem de saúde. Frágil como uma bolha de sabão. E olha que há bolhas e bolhas de sabão. Tatuei, sim. E vou tatuar o corpo inteiro. Não vai sobrar nada. Se tatuasse o corpo com quinze, o meu pai me botava pra fora de casa. Se tatuasse com dezoito, o meu pai me botava pra fora de casa. Se tatuasse com vinte e cinco, o meu pai me botava pra fora de casa também. Com vinte e sete, meu pai morreu, não tatuei nada e não saí de casa. Tem alguém aí dentro? É difícil saber. A máscara caiu. E trate já vestir o casaco, meninos. Tá frio lá fora e vê se não vai pegar uma friagem. Será que era esse o casaco? Cada máscara que cai, logo a outra aparece no lugar. Será que todos os casacos que eu vesti na vida eram sempre esse? Eu me sinto lúcido, mas eu prescinto a distância. Uma estranha distância de tudo, de todo mundo. Quem é todo mundo? No fundo, me sinto cada vez mais distante de mim mesmo. Longe. Me afogando. Cadê a minha infância? Cadê todo mundo? De repente, envelheci. Envelheci por dentro, por fora, da noite pro dia. Cadê as respostas? É assim mesmo. De repente a gente é e cinco minutos depois não é mais. Essa merda toda de vida não tem processo, não tem lógica. E tudo é uma sucessão de coisas que vão passando nas nossas caras e a gente vai triblando. É esquisito olhar o espelho e ver isso. Aquilo lá não sou eu. Não tem nada a ver comigo. Não é possível quanto tempo jogar fora. Tudo é possível. Ah, então que eu bem que poderia ter acertado as seis dezenas da nobreia. Eu podia resgatar a minha vida do inferno. Envelhecer é enlouquecedor. Ser jovem não é das piores experiências do mundo. Se existe uma arte em envelhecer, é pouco, posso falar sobre ela. Mas sobre o tempo. Ah, sobre o tempo eu sempre gostei de falar um bocado. Um bom bocado. Eu adoro um bom bocado. E se o tempo é fundamental para a vida, então eu posso sim falar do tempo. Sobre o que eu estava falando mesmo? Saltam dez anos para os quarenta. É evidente, porra. É início do precipício. Quem vive mais de oitenta? O Niemeyer? É, o Niemeyer. É, o Niemeyer, né? Ninguém mais. Ninguém mais no Brasil vive tanto tempo. E se lá se põe quase a metade da minha vida, o que é que eu faço com esse tempinho que me resta? Há dez anos eu jamais chegaria aos quarenta. Agora só faltam dez anos. E tudo leva a crer que eu chegarei lá. Dez anos para a virada. Dez anos, ó, e ladeira abaixo. Sem freio, sem pausa, sem reverso. Deveria haver certezas diante do meu nariz e, no entanto, só há angustiantes indecisões. Hoje eu não ponho mais os pés fora de casa. Gostava um minutinho de silêncio e pronto. Como num passe de mágica, estava tudo resolvido. Eu passeava, às vezes, ajudava a colheria as ideias. Mas não era fundamental. Fundamental era o silêncio. Um minutinho e as respostas estavam lá, prontas. Na ponta da língua. Agora eu mal sinto a minha língua. O super-homem sempre nos salva. Eu vou ligar a televisão. Nessas horas, os super-heróis nunca aparecem. Têm que trabalhar. Agora a coluna dói. Os olhos embaçam. Têm que trabalhar. E a gente demora mais pra resolver qualquer coisa. Horas no banheiro. Caguei. Não caguei? Não sei. Diante do espelho são fios e mais fios de cabelo branco. Cadê o dicionário, hein? Careca, cuzão, peitorreiro, flatulêncio, flatulento, flatulento, rápido, lento, cu, cu de manchica, punheta, bronha, cinco, contraú. Eu tô na merda. Puta que pariu, buceta. Caguei ou não caguei? Cadê o dicionário, né? A. Super-homem. Substantivo masculino. 1. Indivíduo julgado acima do padrão humano pelo poder de seu pensamento, de sua força física, etc. 2. Homem de faculdades extraordinárias. Plural. Super-homens. E... Até o dicionário é um festival de bablação. Melhor trocar de roupa. Eu tenho que trabalhar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Pelo menos não hoje. Ah! Eu tatuei o símbolo do super-homem na cabeça do meu pau. É engraçado porque quando ele cresce, faz-se esgarçando e perdendo a forma. Eu gosto disso. Eu gosto do meu pau esgarçado. Pau, sim. Porque pinto é bonitinho, mas parece pequeno. Infantil. Coisinha miúda. E o que a gente faz com o pau da gente não é nada infantil. Pinto parece pedofilia. É pau e pronto. Pau puro. Como eu sou circuncisado e a cabeça fica sempre amostra, quando ele fica duro vem aquela capa vermelha. Eu usei cueca vermelha durante... Usei cueca vermelha durante muito tempo. Já foi sensual 200 anos atrás. Vem crescendo para o alto e avante. E as perguntas ecoam nos meus ouvidos. É um pássaro? É um avião? Não, é o super-homem. A simbiose é perfeita entre o claque quente e o homem de aço. O pica de aço. Pronto para mais um dia de trabalho. Para o alto e avante. Eu nunca vi criptonita, é claro. Eu não sou maluco o suficiente para isso. Mas eu tento alimentar o sonho. O herói, o meu herói aos sete anos, era esse ET com cara de humano, jeito de humano, mas forte para caralho, que voava e coisa e tal. Daí eu pensei na história do caralho, que é mentira, lógico. Eu jamais faria isso, até porque deve doer pra caralho. Chega de caralho nessa história. É a minha vida. Eu não posso esquecer os quatro ventos pelos cantos do mundo de alguma gaveta. Sobre o que eu falava mesmo? Ah, devia ser bobagem. Ou mentira, afinal não é o que dizem. Se você não lembra do que estava falando, é porque era mentira ou bobagem. É que eu sempre achei que eu poderia ser um super-homem de fato. Eu sempre achei que tudo que eu dissesse seria infalível. Mas não foi bem assim. E com sete anos, mais ou menos, eu descobri isso da pior maneira possível. Mas pensando bem, o que pode ser pior do que ser um super-homem? Uma vida possível. Imaginem só a vida sexual desse sujeito. Ou alguém já viu o super-homem transando e tendo filhos com a Lois Lane? Não dá. Simplesmente não dá. Porque se o super também tem um super-pênis, e como é de se esperar de aço, o seu orgasmo deve ser uma hecatombe nuclear, capaz de estourar uma tubulação de esgoto no mínimo. Talvez até provar por um tsunami, vai saber. Imagina, então, o que ele faria com a vagina de uma réis mortais. Por que todos nós somos mortais, menos ele? Por que todos nós somos falíveis, menos ele? Um simples beijo seria capaz de provocar o desaparecimento das cordas vocais da dita coisa, né? Beijada. O que significa que a pobre coitada da Lois Lane nunca foi beijada. Pelo menos não pelo Clark, né? Pois um chupão mais bem dado pode provocar um descolamento dos pulmões. Na orelha, provoca certamente a perda permanente da audição com o aniquilamento dos tímpanos. Um apertão mais bem dado, aquilo que as mulheres costumam chamar de pegada, poderia provocar no mínimo uma contratura muscular, além de uma meia dúzia de costelas quebradas. Ah, um soprinho no camote, então. Deus me livre. A mulher ia parar a uns 10 metros de distância e com uma torção no pescoço que giraria uma tremenda dor de cabeça e a necessidade de um daqueles colares cervicais. Ai, pensando bem, ser o super-homem deve ser insuportável. Um peido, então, nem pensar a respeito. Por conta disso, dizem por aí que o super, sem querer, já matou umas três Lois, porque, afinal de contas, sentar num pênis de aço nem deve ser impossível. Mas quando vem o orgânico, é pão! É como uma rajada de metralhadora e lá se vai mais uma Lois. Literalmente, de dentro pra fora, coitada. Diz-se também, meio a boca miúda, que cada gozada de super-homem acontece no planeta um tsunami, ou um terremoto. Que o cara é sinistro, não há dúvidas, mas que é uma vida trágica, não deixa de ser. Você já imaginou que inferno deve ser ouvir tudo que todo mundo diz à sua volta o tempo todo? Não há nada mais enlouquecedor, acho eu. Eu tenho pra mim que ninguém nunca se deu conta que a Lois é um clone. Por quê? Tempos atrás, o Lex Luton, o melhor amigo e arco inimigo do super, típica contradição que permeia a vida dos super-heróis, sabendo desse problema, mandou fazer uma série de clones da Lois Lane. Depois, quando finalmente o Lex foi dessa pra uma melhor, aí surgiu o metamorfo, outro super-herói, que às vezes é herói, às vezes é vilão. E essa figura trans, nos quadrinhos, se traveste de Lois e faz dela o seu alter ego. Isso faz com que o super-homem, na verdade, tenha transado por um bom tempo com um espertíssimo travesti, esse da terra, que muito provavelmente aguenta o tranco. Mas, afinal, que travesti nunca teve que encarar uma super-fica, né? Quando o super-homem morreu nos quadrinhos, o luto foi generalizado. Eu confesso que na época achei engraçado, meio débil até. Mas e agora? Quem nos protegerá? Afinal, aquele carinha fortão de colante azul e cueca vermelha pra fora da calça tinha se tornado um deus em carne e osso, ou melhor, em papel e tinta. Era o nosso ícone, o nosso mito moderno. Era a vitória do capitalismo do século XX. E agora? Quem nos protegeria dos comedores compulsivos de criancinhas russos, alemães, argentinos? E agora que o Bin Laden surgia como a reencarnação de Hitler, derrubando as torres gêmeas novo-africinas? Justo agora. Foi-se o super-homem. Foi-se a esperança da humanidade em algo humano. O super-homem nunca foi um ser humano na acepção da palavra. Sem eles as torres caíram, e lá se foram anos sem que ninguém pegasse o Bin Laden. E lá se foram anos sem que deixasse haver um dia sequer de guerra no mundo por causa da queda dessas torres. Sem que houvesse um dia sequer sem paranoia, sem tortura, sem dor, sem fome. Sem que parasse de nascer gente na China ou na Índia. Vai dar merda. É claro. É incontrolável essa merda toda de civilização. Eu sei que no dia em que o super-homem saiu da história para tentar, em vão, sobreviver na memória, eu me olhei diante do espelho e pela primeira vez contabilizei 30 fios de cabelo branco na mais minuciosa inspeção sanitária que já havia feito em mim mesmo. De que adiantam sonhos se a gente não lembra mais deles e quando já não tem mais o mesmo significado? A memória preserva os sentidos, as emoções, mas a realidade, alguém capta? Alguém tem a resposta para a realidade? Eu só sei que nunca fui o super-homem. Disso eu sempre soube. Mas naquele fevereiro de 1980, eu tive a certeza, por um minuto que fosse, que eu era capaz de voar, de atravessar paredes. Sim, que eu era o super-homem. E com sete anos de idade eu fui o super-homem. Ainda que por um momento eu fui. Eu estava lá no quintal da casa dos meus tios, na praia, em todo canto vestido com o polante azul, a cueca vermelha para fora da calça e uma indefinitível conga. Um tênis bem anos 80, bem século XX. E ali, naqueles dias de intensa alegria, no auge das minhas primeiras férias de verão pernambucano, eu me regozijava brincando de ser super-homem. Ai quem dissesse o contrário. Pois eu poderia fulminar qualquer um com os meus olhos de raio-x. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu sinto que realmente aconteceu. Eu sinto que aquela fantasia, por um momento, tinha me dado super-poderes. Que eu era o único super-homem. Que eu era o único. Eu sempre soube que não era o super-homem. Nunca fui maluco a esse ponto. Nunca fui treslocado a esse ponto. Mas também nunca tive certeza absoluta do contrário. Por que não? Afinal de contas, ninguém jamais tinha se apresentado como sendo o próprio, Pelo menos, não que eu soubesse. Quando começaram as primeiras dores, e ao invés de me oferecerem qualquer antídoto contra a criptonita, Eu percebi que não havia dúvidas. Foi aí que eu me dei conta das primeiras perdas. Foi aí que eu me vi sozinho, em casa, com sete anos, Olhando os anjinhos no céu, levando a minha vida embora, Enquanto eu ficava lá embaixo, na cama, gritando, pedindo, pelo amor de Deus, Para minha mãe chegar e dizer que era mentira. Que ninguém havia desaparecido na poeira das estrelas. Mas era verdade. E aquilo era uma despedida. Quando eu finalmente percebi que o super-homem envelhece e morre, Eu pensei, Que super-homem é esse que protege os outros? Mas não é capaz de salvar a si próprio. Seus arquirrivais não são as tolas armas de nenhum gênio do mal. Seus inexoráveis rivais são o senhor destino e o monstro do tempo. Esses, sim, oponentes intransponíveis. Super-homem de cu é rola, diriam mais tarde. Alguns amigos menos polidos e menos ciosos de minhas expectativas diante da vida. Mas houve também quem dissesse que era pura viadagem, Afinal de contas, o cara flotão tinha virado ícone gay do século XXI. Mas cruel mesmo foram os psicanalistas, Que chegaram à sentença definitiva de que era uma espécie de variação da síndrome do Peter Pan, Aquele que não queria crescer. Não, não, eu nunca quis ficar lá atrás, na infância, Mas eu também nunca quis deixar de acreditar que eu podia tudo, Inclusive voar. Diante do espelho, mais uma vez, eu reparei que tinha cada vez mais coisas brancas no meu cabelo, Tantos que eu já não conseguia contar. Eu dei-me conta de que havia passado o tempo e que o destino era invencível. Um dia, meu pai resolveu sair de Sena e fazer uma visita aos deuses do Olímpico, Ou brincar com Deus ou com os orixás. Sei lá eu quem ele conheceu quando desistiu dessa vida. Eu é que me senti mutilado, sem uma perna. Eu lembro que eu fiquei lá, parado, diante do portão, por horas. Talvez tinha sido alguns minutos apenas, mas deu tempo de passar tudo, toda a minha vida naquele instante. E de repente eu entendi que aquilo sim, aquilo era definitivo. Nada mais parecia tão lógico assim. As horas pareciam rasgos de memória, que se esvaziavam, que a gente captava partes. Nunca era inteira. A gente tinha de completar os pequenos quebra-cabeças, mas nunca tinha todas as peças. Eu lembro que ele sorria para mim. Só ali, naquela sala branca. Só. E eu, olhando para ele. Ali se passaram os dez anos. Ou teriam se passado e eu nem teria percebido. Eu não tatuei nada, pai. Eu não tatuei. Pode ficar tranquilo, eu nem pretendo. Nem pretendo. Nem pretendo, pai. Eu não sei. Eu não conseguia mais pensar nisso. Eu permaneci em silêncio, sem ar durante muito tempo. Sem prumbo durante muito tempo. Sem saber se o tempo passava durante muito tempo. Eu acho que senti medo de verdade, pela segunda vez na vida. Olhei o espelho novamente. Estava eu, lá. Cinza. Pálido. Sem cor, sem forma. Só uma massa de carne repetida a partir de um vazio imenso. Tive dúvidas. Muitas dúvidas. Não dava para rir disso. Não dava para rir. Eu sempre achei. Sim, que eu era, sim, um super-homem. Não dos quadrinhos ou dos filmes, mas de outra espécie. Nós somos todos meios super-homens na vida. Sentia como se fosse imbatível, incapaz de ficar doente, incapaz de morrer. Mas as pessoas adoecem, morrem. A gente vai definhando, apodrecendo, virando um fantasma. A vida é tão dura que não me parece possível resistir a ela. Não há heróis neste em qualquer outro mundo que seja capaz de derrotar a vida. Porque o último homem do time é justamente a morte. E dela ninguém escapa. Mas que super-homem é esse que se quebra à toa, que sofre, que sente todo tipo de dor? Dor de estômago, dor de dente, dor de ouvido, dor de cabeça, dor nas articulações, dor no peito, dor de coluna. É dor, é dor, é dor. Ai, ai, as minhas hérnias de disco. Para as picas com o futuro, eu quero o meu hoje de ontem e de volta. Eu quero recombinar a fita e ver o filme do começo, quando não se pensava ainda em quantos megapixels teria aquela imagem. Para que eu quero ter uma TV capaz de virar ruga na cara da atriz da novela? Eu não quero ver a ruga de ninguém. O que eu quero é a fantasia da imagem. Não é a real imagem. É que nem a história, nem a história de super-homem. Não, eu não sou idiota. Eu sei que não dá tempo de trocar de roupa dentro de uma cabine de telefone e sair de lá vestido com capiculo. Mas e daí? Qual a importância de saber como que o cara troca de roupa? Eu fui um idiota tantas vezes na vida, mas nunca me preocupei com aquilo que nada ou pouco importava. Eu sempre tentei ser o melhor que podia, sempre, sem deixar ninguém na mão, sem ser corrupto, sem enganar ninguém. Eu sou um idiota. Por incrível que pareça, sabe que ter hernia de disco é bom. Fiquei orgulhoso quando descobri que tinha uma também. Uma não, duas, três hernias de disco é bom, só para dar uma valorizada. Hernia de disco não é para qualquer um não, hein? Dói para burro. Mas serve mesmo? É para dar certo hábito de fragilidade, sabe? Certo hábito contemporâneo no material humano em questão. Que no caso sou eu mesmo, né? Eu, o homem de louça. Obviamente eu nunca fui o super-homem. E descobri que não dava para ser o super, porque o super-homem, o próprio, tinha conseguido salvá-la. E nem ela, nem ele teriam morrido de verdade. Nem nenhum deles, nem todo mundo que o meu olhar deixou de ver a partir dos meus sete anos de idade. E eu sempre achei que era ele. A quem importa? Mas eu queria tanto ser ele, sabe? De verdade. De novo, como naquele momento perdido no tempo da minha infância. Meu super. Eu super. Eu queria tanto meus sete anos de volta. Minha irmã. Meu pai. Meu eu inteiro. Sem eles. Começaram a faltar pedaços. Faltaram olhares sobre o meu olhar. Faltaram conversas. Brigas. Silêncios. Ragunças. Faltaram vidas ao redor da minha. Que saudade de todos os olhares que se perderam de mim desde os sete anos. Muito cedo para a gente começar a perder. E eu era o super-homem. Sempre achei que a mulher mais bonita era a mulher feliz. Nunca tive saco para a mulher amosteada. Mulher ribotril não é para mim. Nossa. Quando eu virei ateu, eu tinha sete anos. Um pouco mais, um pouco menos. Eu lembro de ter sonhado com os anjinhos que desciam do céu para levá-la. Eu lembro de gritar. Gritar muito. Implorar para que eles não a levassem. Eu gritava. Não, não, não. Não leva ela. Não leva ela. Não, por favor. E eu acordei suado, tremendo, chorando. E muito, mas muito assustado. E eles a levaram mesmo assim. Pela primeira vez em minha vida. Até então, curta. Curta a história. Eu vivi só. Completamente só. Só. Sem ninguém. Sem pai, sem mãe. Sem avó, sem empregada. Nada. Completamente sem ninguém. Sem uma viva alma ao redor da minha cama. A pior sensação da minha vida. Naquela hora o mundo tinha parado ao meu redor. Eu tinha caído em um abismo e tinha batido de cabeça no fundo de um poço escuro. Cadê o meu irmão? Para onde eles levaram todo mundo? Para onde eles levaram todo mundo? Sem eles. Aqueles anjinhos do meu sonho tinham levado os meus pais, a minha avó, todo mundo para longe de mim. E eu tinha ficado sozinho, em pânico. Ao ouvir a porta abrindo, eu me escondi debaixo da cama. Mas ao ouvir o soro sado da minha mãe, o consolo imediatamente postei de ouro ao soro dela, de minha avó e os passos pesados do meu pai, eu sentei lentamente na cama e esperei. Pareceram horas, mas certamente nada além de poucos minutos para a confirmação do sonho estranho. Minha mãe disse em meio de uma voz embargada que os anjinhos tinham levado ela. Eu fiquei arrasado. O gosto da morte ficou na minha boca por um bom tempo. A sensação estranha de que ela, a morte, pairava sobre nós, era tão forte quanto a impressão de que ela, a minha irmã, ainda estava por ali. Ao nosso lado. A morte era outro vilão intransponível. Nem o super-homem era capaz de vencer. Talvez fosse capaz de adiar, burlar, até mesmo ir lá no buraco do tatu e trazer de volta quem quer que fosse. Mas no final daquela história, a derrota era iminente. Durante toda a minha vida eu aprendi a conviver com as perdas. E fui aprendendo a conviver com as incertezas também, com a dúvida. Cheguei mesmo a achar que a vida era assim. A gente caminhava de certeza em direção à dúvida. E achando que era assim mesmo, eu comecei a me acostumar com a dúvida. Comecei a achar que a dúvida era o único caminho possível. Depois de um tempo a dúvida começou a pesar, a doer demais. A ficar difícil de carregar. A dúvida começou a me paralisar. E a minha própria vida ficou insustentável. Não dá para viver com a dúvida permanentemente. Ela não te dá pistas, não? O tempo foi passando e dos 7 aos 14 anos, eu lembro que elegi uma estrela bem distante lá no céu. Para poder conversar com ela, mantê-la próxima a mim. E eu conversava todos os dias. Fizesse o tempo que fizesse. Fizesse eu ver a estrela ou não. Estela! Até que pouco a pouco, tudo foi meio que perdendo o sentido para mim. Surgiram outras coisas, outras vidas, outras motivações. Mas até hoje eu ainda olho de noite para o céu só para dar uma espiadinha e ver se ela está lá. Sorrindo. Dormindo. Olhando para mim. Fico me perguntando em que estrela ela deve morar. E fico quieto. Em silêncio. Estrela, estrela, como ser assim? Tão sol, tão sol, que nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar, deixar, deixar ser o que se é. Eu queria tanto saber o que vai acontecer lá na frente. Eu queria tanto voltar no tempo e tentar mudar algumas coisas. Difícil pensar no futuro olhando daqui da janela do Windows ou mesmo diante do lago espelhado em que vejo a minha silhueta altiva, sem nenhum cabelo branco, sem nenhum jaleco por perto a me espiar, sem nenhuma dor. Por um instante, um instante em que miro a natural paisagem, não mais o descanso do computador e o do lindo morro que há visto aqui da janela real da minha sala de trabalho. É gozado pensar no amanhã. Dizem que a Deus pertence. E parece ilógico algo pertencer a quem lhe é de direito, seu legítimo dono. Mas tantas coisas são assim, quem sabe até as nossas almas não sejam emprestadas de outros corpos já suficientemente debilitados para não os servirem mais. Nossos corpos são roupas, vestimentas precisas e suficientes para as almas, ao menos por algum tempo. Gozado mesmo pensar no amanhã e me perder na lógica binária da internet, tão capaz de escravizar e fascinar os nossos olhares mais atentos e racionais. Eis aí uma nova religião, religação com o sobrenatural, transmodificado, repaginado por alguma website. É o novo olhar que surge, internalizado para fora de si e para dentro da máquina. E que respostas se obter no interior de uma caixa mágica? Qualquer uma e nenhuma ao mesmo tempo. Que respostas obter no interior de algo que não está dentro de si mesmo? Talvez o jeito seja em engolir um pendrive. Engolir até que é fácil. O difícil deve ser botar para fora. Será que eu consigo copiar os arquivos que estiverem lá dentro com uma endoscopia, se na ponta do canícola houver uma entrada USB? E se nunca mais sair? E se meus arquivos me privarem de uma vida saudável por causa da não observância de que toda a minha agenda, por certo, está dentro do pendrive, que deve estar dentro do estômago, intestino grosso, delgado? É difícil dizer ontem. É, a vida devia ser mais simples. Nada de carros, motos, aviões, nem ônibus, nem trens. Todo mundo perto dos seus. Poucos ganhariam o mundo. Poucos sairiam dos seus modos operandes. E o mundo continuaria grande, gigantesco, uma impossibilidade vital. Viveríamos da pesca, da coleta e da caça, mas com todos os confortos do mundo moderno. É, eu acho que eu vou postar isso no Facebook. Será que os engolidores de espada engorem espadas de verdade? E se engorem, como é que nós saem? Será que saem rascando todas de moda a moda? É melhor dormir um pouco. Mas eu só consigo dormir na casa da minha mãe. Uma coisa na casa da minha mãe que me faz perder as forças. É incontrolável o sono na casa dela. É bem entorpecedor. Talvez seja tranquila a celeridade com que ela encara a vida. A velhice que se impõe a seu vô. O fato que depois do almoço, na casinha de mamãe, o sono é fundamental. Mas isso faz anos, eu já nem sei mais quantos. O que significa que eu não durmo há anos porque só consigo dormir na casa dela. Por que será que um ano tem 365 dias? O que se faz com as horas extras do calendário? Esperar que viesse o ano de sexto? Ah, não, não. Eu quero as minhas seis horas agora, pra vivê-las com o meu bem entender. Não, devolvam! Devolvam! Roubam-me, roubam-me seis horas por ano e só devem devolver quatro anos depois, sem juros e sem nada? Eu continuo pensando no amanhã e nada me ocorre. No amanhã nunca que chega. É tudo hoje, hoje, hoje. E a gente envelhece sempre hoje. Nunca é amanhã. O amanhã não existe. Dúvida número dois. Pois a número um eu esqueci. Tudo se apaga? As velas se apagam? Os homens se apagam? Os dinossauros foram apagados da história? Será que o sol ainda está lá fora? Quando eu cheguei em casa, percebi pela primeira vez o silêncio do meu quarto. A quietude da casa toda incomodava muito. Eu percebi ali que nunca havia olhado pra minha casa em silêncio. Nunca tinha feito sem que tivesse ligado o som ou a televisão, geralmente o som, geralmente música clássica, eventualmente qualquer porcaria, mas quase sempre música. Infinito o tempo parecia não passar no dia em que percebi os primeiros vazios, os primeiros vácuos de memória. Sou frágil, delicado, triste, bem humorado. Adoro Natal, Ano Novo, Aniversário, sobretudo o meu. Adoro poesia, adoro você, aí na minha frente. Você me respeita, pelo menos me respeitou até aqui. Se o amanhã chegar, a dúvida número 3, eu já nem sei se importa. Não sou eu que olho pra eles. Sou eles é que olham pra mim. Emprinadinhos, covadinhos, volumosos, selinhos, siliconados, decididos, penhados, pirradinhos, desvalidos, com frio ou com a mais absoluta crieza, todos eles, com certeza, me invadem as pestanas. Ah, o pico duro, reluzente, me transforma e transforma a cada olhada. Defina o meu dia. Decidem por mim, me observam por inteiro, me invadem os olhos, me atropelam a face, me deturam com as minhas intenções, ao menos. Pode ser que eu seja um canário, pode até ser, mas é só um olhar, desfraudar de uma história, os rumos de uma trajetória de olhar, desse meu olhar para uma plateia de grupos, sem contradições, apontando sempre pro mesmo lado, empinado, caidinhos, sempre lado a lado, sempre aos pares. Quase sempre. Quase sempre. Mas sempre me observando. Tem até de três. É, tem até de três. Tem mesmo? É, eu tinha uma amiga lá em Cabo Frio, que tinha um biquinho que não desenvolveu. Era um biquinho, mas era. De três. E é tão só que eu desventar de uma janela, ou abrir de uma porta, sem que se precise fazer nada, além de observar aqueles peitos balançando, gingando na beira do mar, seduzindo sem precisar, amamentando sem desmamar, acalentando quem mais chegar, a poética dos peitos culepidópolis. e aí a poética dos peitos culepidópolis. a poética dos peitos culepidópolis. Lembro do meu pai em um Fusca 72, passando pela Lagoa comigo, novinho, novinho. A minha mãe no banco do carona, eu no colo dela, na frente mesmo, quando ninguém pensava tão tragicamente como hoje, ou pelo menos os carros não andavam tão depressa. Assim, ainda assim, uma freada arrepentida e puta que pariu! Esse era o nome que davam pro apoio de braço que existia no Fusca, né? Só no Fusca. Ficava bem ali na frente do banco do carona, e servia pra gente segurar numa eventual batida. Uma pancada, quando acontecia, era sempre forte, o óbvio era o xingamento. Ah, puta que pariu! Virou o nome da peça do carro, né? Menos das concessionárias, claro, né? A pancada foi forte, ele bateu pra não atropelar um menino que haviam excluído dos noticiários, porque não existia. Porque tava lá, mas não existia. Não existia, entende? Aquele menino, nem morso, merecia nota de jornal. O meu pai o viu. Meu pai salvou, salvou a vida de ninguém. Meu pai usou toda a sua visão de raio-x e enxergou, usou toda a sua superforça e conseguiu parar o carro. Mas o cara do carro ao lado, não só não viu o menino, como cobrou na justiça o conserto do carro dele. O prejuízo do meu pai foi tão grande, mas não importava. Ele era, ele era um super-homem. E sem querer, como acontece, quando o dever nos obriga, ele mostrou o seu alter ego e pediu que nunca mais contasse pra ninguém. Como a minha mãe tinha desmaiado na batida, de susto, eu guardei aquele arranhão na testa como um prêmio pra toda a vida. só eu sabia qual era a verdadeira identidade do super-homem. Inexorável. Eu sempre adorei essa palavra inexorável. 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 O inexorável é foda. Mas nem toda foda é inexorável. A merda toda é que eu comecei a ficar careca. Chega dessa babarquice de super-homem. Super o quê? Super fraco. Só se foi isso. Só se esse tipo de herói frágil, quebrantável, emocionalmente abalado, existir. Do contrário, eu não tenho nada de super-herói. Jamais terei. O primeiro lápis de memória vai acontecer ontem. Mas ontem já faz alguns anos. ou bem me lembro ou é mentira mesmo. Mas eu acho que eu peguei um ônibus para casa e simplesmente não sabia mais qual era a minha casa, como era, quantos andares, se era longe, perto, nada. Um imenso vazio. Do cérebro ao peito, eu fui tomado contra o verdadeiro pânico. daí, para quem eu era, seria um outro passo. Eu ouvi a mim mesmo. Parece que falei algo de... Às vezes eu entro no banheiro e o tempo voa. Eu fecho os olhos no chuveiro e sem me dar conta, mas foi uma hora, duas, três, quatro. Quanto tempo se foi pelo ralo? Eu perdi esse tempo e eu não tenho mais tempo para perder. Eu perdi esse tempo e eu não tenho tanto tempo assim para viver. Hoje, eu tive muito medo, muito medo. Cada dia, eu tenho mais medo. Voltar para casa depois de um dia inteiro de trabalho, às vezes, não é nada simples. É trânsito caótico, calor, gente demais nas ruas, metrô lotado, trem lotado, ônibus lotado, barca lotada e milatada. Tudo por um heliponto. Tudo por uma sobrevoada na cidade, tudo para pousar na cobertura do meu prédio, pegar o elevador, descer até o oitavo andar, abrir a porta de casa e me jogar no sofá. Mas eu não moro no oitavo andar. Lentamente, tirar a gravata, os sapatos e ligar a TV. Mas eu não sei mais como ligar a TV. Relaxar, relaxar e relaxar. Esquecer os problemas inexoráveis. E os não inexoráveis. Você já dormiu um pouco antes do jornal da noite que passa em qual canal mesmo? Ah, bom, já não tenho certeza. Virar para o lado e deixar a madrugada se encarregar do resto. Eu devia ser capaz de deixar os mortos em paz. Mas eu simplesmente não consigo. Tudo que temos é esquecimento. Um dia era certo que eu iria de encontro a ele. na memória era algo com a qual eu não gostava de brincar. E esse foi um pressentimento que me perseguiu por anos, desde adolescente. Na medida em que eu envelhecia, a possibilidade foi sendo anunciada por acontecimentos aparentemente cotidianos. Eu perdi todas as pessoas com quem me relacionei, perdi todos os relógios, por motivos diferentes, provavelmente. Mas relógios e pessoas são bem parecidos. As pessoas, eu não sei o certo, mas os relógios, os relógios começaram a parar quando eu os colocava no curso. Eu cheguei a usar algibeiras durante uma época, mas depois só o celular. até que um dia um deles explodiu. Eu deixei-os em casa. Assim, cheguei até aqui, sozinho e sem relógio. Era dia do meu aniversário, talvez, eu não tinha certeza. Eu resolvi me dar de presente um dia de fome. Depois de desligar o telefone, eu não lembrava mais o número que eu tinha ligado. Eu julguei sendo uma bobagem, estresse. Tranquei-me no escritório e comecei a botar papel. rasguei papéis pessoais, temei o guarda-chuva quadriculado pendículo que ficava em pé na porta para uma possível eventualidade. Surpreendi-me com a perfeição de cada corte, cada detalhe picotado com a dedicação de quem nunca mais fará isso outra vez. O que era a mais absoluta verdade. Mas eu não sabia disso. talvez fosse um ressentimento. Quissá, 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 voilá. O rádio ligado tentava se comunicar em volta. Acho que é preciso ser eu mesmo por pelo menos 24 horas. Tarefa difícil a essa altura do campeonato. Seria o mesmo por 24 horas ininterruptas. Imaginem que se tenham passado 15 segundos sem que nada tenha acontecido. É duro esperar tanto tempo pra nada. Dia desses eu vi na TV o Super Homem. O 4, 5, sei lá. Tanto faz também. Na telinha tão sem importância. Impressionante como tudo na telinha fica sem a menor importância. Ainda assim, eu me peguei flutuando de novo como quando tinha 7 anos. Lá vem, lá vem de novo os 7 anos. E ele lá, sempre defendendo os fracos e os oprimidos. O camarada vence todo mundo. Até que uma velha esfrega uma pedra de kriptonita na minha realidade e me esgota novamente. O filme acaba e dessa vez o Super Homem morreu de vez. Mas como? Se o Super Homem morreu, como é que eu fico? Que culpa eu tenho dessa jogada de marketing? Sim, porque o fato do Homem de Aço já não era mais ser um best-seller dos quadrinhos havia muito tempo. E é preciso estar sempre alerta porque o herói não dorme nunca. E se não dorme nunca, se está sempre alerta tal como o escoteiro em ação, como ele se deixou vencer? Como ele se deixou dominar pelo destino e sair derrotado na luta do século? E agora? E agora, Paulo? Se é o primeiro sinal de perigo, ele tem que estar lá. Ele não está mais. É preciso que ele esteja sempre avante, sempre em frente. Mas lá aonde? Para fazer o quê? Herói? Cansa, viu? Ai, como eu queria ser uma rede agora. Afinal, se o super-homem não dorme nunca e é o primeiro sinal de perigo eu tenho que ir, eu preciso ir, ele precisa ir, mas ele morreu e eu resisto. Vai que haver uma contradição. Sempre há, sempre surge um novo vilão, sempre haverá um herói, mas eu desisto de ir, eu cansei de ser o que não sou. Já não sei mais nem quantos anos eu tenho mais. Trinta, dezoito, sete, quarenta e três, duzentos e trinta e cinco, trinta e três, a idade de Cristo, a minha idade, sentado na cadeira, eu perguntava como aquela cadeira tinha passado pela porta. Era grande demais para eu entrar às portas do quarto. Como ela havia entrado lá? Sentado, imerso dentro daquela sala, aparentemente me perguntei como eu tinha entrado ali, já que a porta era tão pequena. E veio de súbito um desejo minucioso de examinar-me como costumava fazer quando viajava. E como eu era a extensão daquela cadeira, eu comecei a balançar com força e prestar atenção ao vento. De repente, começou uma coceira na cabeça e entre coçar e investigar a minha vida ao sabor do vento, eu fui encontrando pentes, papéis inúteis, escovas, papéis inúteis, noção com as barba, papéis inúteis, tesoura, papéis inúteis, papéis inúteis, papéis inúteis, ia passando tudo em revista. Mas naquele momento, era como se tivesse esquecido qualquer coisa. Naquela imensidão de papéis inúteis, devidamente picotados em retângulos exatos, formando cada qual uma espécie de anagrama que talvez significasse algo. Uma assinatura, quem sabe? Eu sentia um chamado, uma reclamação muito ao longe, reivindicando para si seus direitos sobre mim. quando a revisão que me submetia chegou aos pés, ocorreu-me que eu tinha esquecido de calçar os sapatos. Mas estava em casa e, portanto, isso não tinha a menor importância. Mesmo assim, ainda tentei sorrir da dúvida disparadada. Fazia ou não sentido estar descalço em casa? E queria lembrar, ter certeza, se era importante ou não estar calçado. Mas nada, só silêncio, só vazio. Recompunha cada detalhe de tudo que tinha feito desde o momento em que acordara. A barba, o banho, o telefone, o café da manhã, o almoço, fatos que automáticos inauguravam um novo dia e falavam por si só. Mas tudo aquilo se embaçava, se desfigurava por entre os dedos, jazia de sentido. Eram significantes sem significado. Um desejo ardente de esticar as pernas, de sair correndo, de dar um mergulho uma volta na lagoa, uma namorada, uma droga qualquer, um risco depois. Depois outra sensação, medo. Sorrir, sem sorrir de verdade. Aliás, essa era outra questão que começava a se tornar crucial naqueles momentos. O que era e o que parecia ser? O sangue estremeceu pela altura do peito até o pescoço. Parecia o fim. Tomei uma aspirina e saí do quarto. Fui para a sala pedindo àquela mulher que eu não fazia ideia de quem fosse que me avisasse a hora do jantar. Estava sem relógio, como sempre. E eu entrara no tempo sem poderos de um homem sem idade. Passando pelo corredor, olhei-me no espelho e detive nenhum deles. Fiquei indeciso. Quem é você? Quem é você? Perguntei-me silencioso e sorri para mim mesmo. Na dúvida, eu fingia alguma intimidade. O tempo, de repente, deu mais uma vez de um salto com um pulo inimaginável. Nada era reconhecível. Nada me dizia respeito. Nada, nada dizia nada para mim ou sobre mim. Eu congelei diante de um eu 300 anos mais novo ou mais velho. Eu já não sabia mais. no closet ao me vestir, eu esqueci como é que se dava um nó de gravata. Lembrei quase de imediato de um conto, de um mineiro, talvez. Mas antes de aguçar ainda mais a minha curiosidade, uma chave se torceu dentro de mim. O fato insignificante te deixou de ser engraçado e uma aflição por Deus, meio íntimo, como uma luz que se apaga, como uma advertência pesarosa. Silêncio. Eu não quis mais pensar a respeito. Era melhor não complicar, não criar um dilema onde só havia cansaço ou estresse. Mas a língua seca demonstrava todo o medo que pairava sobre a minha testa. Medo e suor. Será que eu reconheceria as pessoas todas que desapareceram de mim? Todas aquelas que escorreram pelas mãos do super-homem e caíram nos precipícios? E para cada salvamento quantos morrem? Que explodiram juntos os carros, prédios detonados nas muitas lutas contra os vilões de sempre que não morriam nunca? Cansei de ser quem eu não sou. Eu preciso confessar, preciso confessar. E eu? E eu? E eu? Eu que matei o super-homem. Fui eu que matei o super-homem. Matei o super-homem que tinha aqui dentro, bem dentro de mim. Tinha aqui dentro, bem dentro de mim. Lá no fundo, oculto, oculto, tatuado por dentro, aqui, dentro do peito, aqui dentro das memórias, aqui dentro dos sonhos mais íntimos. Pois é, matei. Cansei de me sentir como se tivesse um inimigo interno, umbilical, sempre resistindo a tudo e a todos, sempre emitindo sorrisos ou gato como sinal de aprovação e como que dizendo que estava sempre tudo bem. Tudo bem, uma pinóia. Isso aí, tudo bem, uma pinóia. Uma pinóia. chega dessa brincadeira. Chega de ser criança. E agora, o que acontece comigo? A gravata, eu terminei acertando e tudo pareceu apenas um lapso de memória que pode acontecer com qualquer um. Vai, vai. Eu ouvi a interrogação com a estranheza de ter irmãos com a nota de três. Ouvi em minha cabeça e por todos os lados a palavra que ecoava e escoava pelos meus dedos e ouvi de novo. e mais uma vez ainda, vai, vai. Você quem é? Você quem é? Eu já não prestava atenção em suas frases. Para mim, completamente desordenada. de repente, na frente dele, eu parava e ria por alguma lembrança. Os olhos vermelhos e úmidos recordavam passagens, pedaços, episódios soltos no tempo e no espaço de uma vida que provavelmente fora, fora ou seria minha. Eu não sei mais em que tempo, é certo que eu deveria procurar um médico. Mas como? Se eu sequer sabia quem eu era. E ficamos naquele impasse até que alguém gritou lá de fora. Júnior! Júnior! Eu não saberia dizer quem, mas chamou um Júnior que não era eu, com certeza. Devia ser ele. Júnior! Sua mãe está te esperando no carro. Acho que vocês já estão atrasados. Eu fechei os olhos, meio tomco, os reabri e parecia ter se passado uns dez anos. Havia um homem na minha frente agora mesmo. Desconto. Depois ninguém. Depois uma mulher e novamente ninguém. Eu retirei um lenço do bolso e enxuguei a testa, o pescoço e as palmas das mãos. Tinha tido-me horas nas juntas dos dedos, todas as juntas, uma por uma, diversas vezes. Vinha de longe no desconforto, do apercebio moral, como se eu tivesse cometido uma falta grave que ali mesmo ia ser descoberta. Depois um mal-estar físico, como se tivesse perdido a carteira ou alguma coisa que me diminuísse, como se eu houvesse desaparecido, mas com o corpo lá, de pé. Verifiquei o pulso. Zero. Por não querer me conformar, esqueci que esperava o que quer que fosse. No corredor, de repente, tudo silenciou. A casa esvaziou-se por completo. Nem o vento eu sentia. Até que o telefone tocou insistentemente, mas eu não atendi. A secretária registrou. Era alguém lembrando que eu deveria ir ao médico, que tinha consulta ainda hoje. Depois o telefone tocou novamente, mas tive medo de atender e não saber com quem estava falando. Poderia ser um velho amigo, um parente muito próximo, minha mulher, meu filho, se é que eu os tinha. E se eu não os reconhecesse? Se eu não soubesse o que dizer para cada um deles? Sem saber o que fazer, silenciava. parecia que eu tinha feito uma espécie de pacto com o tempo e que a dívida estava sendo cobrada. Começava a me sentir infantil e também não sei porquê, mas aquilo não me saía mais da cabeça. Até que a minha mente foi ficando cinza, anubiada, o espaço ficou cinza, um cinza bem claro, cuja única mensagem ativa era um desista, desista. Sobrevindo por um cansaço muito grande, país da América do Sul com cento cinco letras, cuja capital é Santiago, Chile. É isso. Foi no Chile que comecei a me sentir assim, meio vazio, mas demorou tanto tempo, tanto tempo. Santiago, Santiago. Não adianta, eu não lembro. eu continuei escutando o meu sangue que bombeava forte na minha cabeça. Fui até a porta do quarto e me tranquei. Depois eu olhei pela janela que dava para a rua e só senti o meu sangue jorrando, correndo vermelho pelo meu corpo, por sobre a minha pele. Estranhei o tempo. Será que eu havia parado? Alguém entra num carro. Alguém havia se despedido de mim. As cores do quarto desmontavam e eu desaparecendo. e pela janela a praia virava pouco a pouco um imenso deserto. Foi lá que entre o divertido e o irritado raspei por mim diante do espelho e não me reconheci. Um susto. Pensei em estar ficando gagar. Ri com um certo deboche diante da morte fria e iminente nos Andes. Afinal, eu tinha tanta certeza de que um dia eu ia virar para mim e dizer esqueci quem você é. em um último esforço de recordar sentei-me na cadeira e com calma procurei recuperar certa inocência perdida e lembrar-me daquela figura diante de mim que eu já duvidava que fosse eu apesar das fotos dizerem o contrário. Era como ter perdido de súbito a consciência. Olhando o relógio o ponteiro já não fazia mais sentido ao bom. Tomei um ponteiro branco depois um amarelo e voltei para a sala pedindo que alguém por quem eu tinha algum carinho incontido me avisasse a hora de jantar. Sem que me desse conta eu estava sem relógio sem ninguém. Definitivamente eu entrava no tempo sem ponteiro dos homens sem idade. Talvez fossem os dias talvez apenas as horas já não fazia mais a menor diferença. O que quer que eu precisasse devolver estava sendo devolvido. E naquela caveira eu acabei matando literalmente o tempo apagando memórias com borrachas imprecisas e incoerentes. Li em algum lugar que tudo o que temos é o esquecimento. Tem um daqueles livros na estante certamente. novamente havia um homem e uma mulher diante de mim. Choravam. E eu nunca vou saber porquê. Balavam provavelmente a meu respeito mas não parecia fazer sentido algum. As coisas foram apagando literalmente. Foi tudo ficando mais simples e comecei a sorrir sem motivo. Tive a impressão de que já havia fechado o ciclo. Que a conta fosse qual fosse fora paga. Meu último diagnóstico. silêncio. 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 Amém.